E agora a gente abre o Você Bonita desta quarta-feira com novidades, tendências quando o assunto é primavera-verão 2013. Maquiagem linda, impecável, uma pele perfeita e aquele olhar de repente colorido ou um olhar neutro. O que será que a gente vai usar? Primavera-verão que logo mais tá chegando. Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é a maquiadora Adriana Lima. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, prazer em recebê-la. A nossa modelo é a Bruna. Oi Bruna, tudo bom? Seja bem-vinda também. Que lindinha a Bruna. Já tá aí prontinha. Tá com a cara limpinha. A gente vai mostrar o rosto dela. Tem nada. Só tem um primer, né? Que foi o que você adiantou. Não tem nada. Ou seja, a gente vai montar a pele toda aqui no ar com as suas dicas das tendências. Ah, vamos gravar um antes e depois então da Adriana? Ó, pra quem que ela olha? Pro carica? Ali? Isso. Então tá bom. Agora tá certinho. Sorrisinha. Ah lá, que linda. Muito bem. Já já, Bruna, a gente vai mostrar você antes e depois. Menina, maquiagem é tudo, né? Você é linda. É legal a gente ver essa diferença porque a maquiagem de fato dá um up no visual que a gente não pode deixar pra lá. Vamos ao que interessa, Adriana. Vamos. Por onde a gente vai começar? Eu queria que você já contasse, adiantasse um pouquinho o que é tendência agora pra primavera-verão 2013. Carol, essa primavera mais quente do ano, né? E a promessa é uma valorização da beleza natural da mulher. Então, a tendência é o mais natural possível, sutil, leve, não marcando nenhuma parte, não evidenciando nenhuma parte do rosto. A gente vai preparar a pele dela, então assim, um corretivozinho pra poder dar uma disfarçadazinha. Legal. Na verdade, a Bruna, ela tem uma pele boa, não tem olheiras marcadas, mas levemente a gente usa um corretivo. Como se prepara a pele dela com o primer, então a pele tá seca, a gente tirou um pouquinho daquelas marcasinhas dos pórios. Tá, então é legal sempre usar o corretivo, né? Tem que ser do tom da pele o corretivo. O corretivo a gente indica um tom abaixo. Tá. Por quê? A pele a gente vai tá atenuando com uma base, preparando, então a base sim, já no tom da pele dela. O corretivo sempre um tom abaixo, um tom mais claro, né? Perfeito. E sempre dando aquele up nas olheiras, né? Porque mesmo que ela tenha dormido muito bem, aquela bolsinha e a olheira aparecem, não tem jeito. Exatamente. Então aquele lance de boca tudo e olho tudo na primavera e verão dá uma amenizada. Na verdade, os tons em evidências para o olho serão os tons de marrons mais claros. Tá. A boca a gente vai evidenciar um pouquinho no verão. Então, de que forma? O clássico vermelho. Então o vermelho ele vai tá realmente, continua em alta. A gente vai evidenciar mesmo, então, os lábios dela. Os vermelhos, eles poderão ser um pouquinho mais brilhantes ou os famosos opacos. Certo. Os vermelhos opacos também, eles são promestos agora pro verão. Continua, né? Na verdade, eles já estavam sendo bem, bem usados. Aqui agora, nesse momento, eu tô preparando a pele dela. Tá. Esse movimento, esse pincel é um pincel que a gente trabalha 3D, é um movimento diferenciado. Ao invés da gente trabalhar com o movimento de pincel pra cima e pra baixo, então a gente trabalha um movimento pra não marcar e deixar a pele dela também com aspecto bem natural. Tá. A pele dela, já estamos, ó, uniformizando, os poros, eles já estão sendo totalmente tampados. A pele fica inteirinha do mesmo tom, esse é o lance da maquiagem, né? Fica aquela pele perfeita, sem manchinhas, sem marcas, né? A gente eliminar um pouquinho das expressões faz bastante parte. Agora... A pele continua a mesma, então, então. Na verdade, quando a gente fala de pele, não tem muita mudança. É uma pele básica. Uma pele básica. Agora, ó, eu vou só aplicar um pó, mas nada que marque muito, que fique muito pesado. Então, assim, ó, leve, sutil, pra tirar aquele aspecto do brilho que acaba no dia a dia, principalmente quando estamos em primavera, verão, a gente transpira um pouquinho mais. Então, ó, a gente vai tirar o brilho da pele. Com o pó, né? Com o pó. É um pó mesmo, um pó facial. Nada de ficar usando muito agora. Durante o dia, a gente pede um pouquinho mais leve. Então, o que a gente prepara? Um corretivozinho, depois uma base e direto a um pó, um pó facial. É, à noite... Compacto ou o seu é aquele pó soltinho? Um pó solto, pó facial mesmo. Melhor. Não compacto. Não compacto. Pra durante o dia, melhor. Quando a gente precisar de uma maquiagem noturna, algo um pouquinho mais valorizado, ou uma noiva, a gente vai preparar com um pó compacto e em seguida um pó facial. Legal. Então, essa dica também vale e muda pro dia e pra noite. E chegou uma perguntinha aqui da Sarah. Beijo pra Sarah. Adoro que ela sempre manda perguntinha. Participação da Sarah. Toda vez tem nossa pauta aqui de maquiagem. Oi, Carol. O laranja vai usar nessa primavera? Manda um beijo pra minha tia Sueli. Beijo pra tia Sueli. E aí, Adriana, vai usar laranja ou o laranja vai dar uma lá, um bye-bye por enquanto e volta depois? Inicialmente, a gente tem a indicação dos tons mesmo, arros, claros e foge um pouquinho de laranja, azul. Por quê? Porque o laranja evidencia muito. Então, se a gente coloca um laranja nos olhos, a gente vai estar evidenciando mais os olhos. E a ideia é não evidenciar. Exatamente, a ideia é não evidenciar. Então, a gente vai usar tons mais mates? Tons mates, nudes, os famosos nudes que vão deixar a pele dela menos evidenciada. Até mesmo o blush. A gente sabe que é a preferência da mulher brasileira, um pouquinho mais marcado. Tá. Mas a gente não vai, nesse momento, marcar tanto. A gente vai deixar sem marco. Então, a primavera, verão, vem com novidade mesmo. Olha lá, você escolheu, então, um tom. Aqui eu estou preparando o início, é um pérola. E eu vou estar fazendo, iluminando aqui a parte de baixo da sobrancelha. Tá. Tá. Esse aqui é iluminador? Não, não. Isso aqui é um pouquinho do pó facial que eu coloquei pra proteger, pra caso a sombra caia um pouquinho, a gente vai higienizar no final, limpar no final. Isso aqui é uma dica pra que a gente não tenha aquele problema da sombra cair o pozinho embaixo e manchar a maquiagem. Eu não gostei, então a gente joga um pouquinho de pó soltinho embaixo e caso caia um pouco de sombra, a gente não mancha a pele. Exatamente. Adorei. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você vai fazendo o olho, cobrindo esse olho com o tom que você escolheu, eu vou dar um recadinho, já volto e a gente vai repassar o outro, tá? O outro a gente deixa pra fazer mostrando bem no ar, enquanto você vai adiantando um, só pra gente explicar pra todo mundo, já volto. Um minutinho, tô de volta. Porque essa dica é imperdível de você, bonita. Quem tá fazendo dieta? Tem um monte de gente que escreve pra gente que está fazendo dieta. Pedem ajuda. Carol, ajuda. A primeira coisa que muda na sua vida quando você começa a reeducar sua alimentação, é claro, preparar alimentos menos gordurosos. Pra isso, você precisa de uma panela que você não utilize gordura. Não tem jeito de escapar dessa. É por isso que meu amigo Ricardo tá aqui. Você já tem feito, querido. Boa tarde, mais uma vez. Esse negócio faz muito sucesso. Maravilhoso sucesso já em todo o Brasil. Exclusividade aqui na TV Brasileira. E você já viu grelhar um filé de salmão sem ele quebrar, sem óleo, sem uma gota de óleo, de azeite de nada. Nunca vi, porque gruda tudo é um horror. E olha só, aquele filézinho de pescada também. Mentira. Agora o mais importante. Nós vamos colocar tudo junto, todos os alimentos, sequer passando um sabor de um alimento pro outro. Porque ela sela o alimento. Sério? Então, assim, o saborzinho do salmão não vai pro hambúrguer? Não vai pro hambúrguer, não vai pro queijo. Ela já sela totalmente o alimento. Que máximo! Aí a pessoa me perguntou, mas por que o Ricardo tá fazendo aquilo com o leite naquela frigideira? Isso é pra provar a antiaderência do aparelho, a antiaderência dessa panela, dessa maravilha de panela. Então, quem tá em casa, pode fazer o teste com a panela de casa, porque se grudar tudo é que a panela não dá mais. Não dá mais, não dá certo. Precisa de gordura, e a gente não vai usar gordura. Isso. Olha lá. O hambúrguer, normalmente quando a gente faz aquele hambúrguer frito, já faz aquela chuvisca toda de óleo, de gordura pra todo lado. Pra que você vai pôr mais óleo? Se o alimento, ele já tem o óleo dele próprio. É verdade. Já sai a gordura dele próprio. Perfeito. Olha só aquele filézinho de salmão grelhado, sem quebrar, o mais importante. Olha aí. Que lindo. Imagina o óleo na gordura, já espedaça, já vira um pedaço com lado. E vamos combinar? Que engorda muito mais. Que a gente, aqui a gente economiza e ganha saúde. Saúde, mais qualidade no seu alimento, você dona de casa, e o que você não pode perder é a oportunidade de ter essa maravilha. Olha o filézinho de piscada. Que delícia. Gente, a promoção é essa. Hoje, hoje, só pra hoje, você compra duas, a terceira, tá vendo essa aqui pequenininha, vai chegar totalmente grátis pra você. Mentira, compra duas e ganha a pequena. A terceira vai chegar grátis. Vai ficar com três. Sim, frete três peças, frete grátis pra todo o Brasil, parcela em dez vezes aí no seu cartãozinho. E agora nós vamos pro teste, olha isso, já colocou tudo ali. Enquanto você vai falando o telefone... Nós vamos pro nosso teste, enquanto eu falo o telefone, você tira todo esse leite, vocês vão ver o teste do leite. O telefone é o 0 operadora 11 31327722. Sem contar que ela é de titânio, ou seja, não libera metais pesados no seu alimento. Olha que fantástico. Isso é tecnologia, a gente precisa. Quem quer saúde, não pode abrir mão. Querido, você arrasou mais uma vez. Muito bom. Muito obrigada e parabéns pelo produto. Olha lá, não gruda nada. Nada. E não precisa de gordura. Um beijo. Tchau, Carol. Obrigada. Adorei. Eu quero as minhas, hein? Isso aqui, ó, tem que ter. Com certeza. Pra gente cozinhar o que a gente quiser sem colocar gordura. Mas voltando ao nosso assunto de tendências, primavera, verão, na maquiagem. Você sabe que a gente tem que respeitar? Porque quem gosta de ir muito em festas, eventos, acaba ficando um pouco over quando não vê exatamente o que tá se usando. É claro que cada um tem o seu estilo, todo mundo pode usar o que quiser. Mas respeitar um pouquinho o que é tendência, o que tá na moda, eu acho muito bacana e acho que valoriza a beleza da mulher, né, Adriana? Exatamente. Então conta pra gente o que você fez. Queria que você desse uma retomada nesse esfumado aqui do olhinho pra gente ensinar pro pessoal de casa. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu vi que você contornou o olhinho dela. Exatamente. E ficou muito legal esse contorno. Na verdade, o que a gente faz? Vamos usar um pincel na direção fora pra dentro. Então a gente marca. Tá. E depois, ele é um pincel côncavo, a gente vai esfumar de cima pra baixo. Como é o nome desse pincel? É um pincel? Ele tem, ó, uma inclinação, ele é um côncavo. Hum, ele não é totalmente... Que pincel legal, deixa eu ver se vocês conseguem mostrar aqui, ó. Olha que legal. Então com esse pincel a gente faz o desenho pra não errar e preencher o olho todo. Exatamente. Que dica ótima. Tá. Iluminamos a parte interna com um clarinho, um tom mais claro. É, a gente indica sempre um perolado. O branco, ele vai marcar e evidenciar. Então, um tom pérola. Tá, fica muito legal. E esse tom que você escolheu pra parte interna dos olhos? Exatamente. Que ficou lindo, deu um brilho. E a gente não precisa ficar esfumando tanto. Já tá um esfumado natural. Natural. Ó, um bronze bem clarinho. A gente vai passar aqui, ó, na região. Tá. No meio das... Das pálpebras. Nossa, muito legal. Ó. O blush. Vamos falar... Ah, chegou uma perguntinha falando de blush. Ai, bacana. Da Emily. Emily, um beijo pra você. Pode usar blush de manhã? De preferência o bronzeado? Pode? O blush, ele pode ser usado dia, noite. Mulher, realmente, ela... Dois acessórios que eu acho que não devem faltar da maquiagem. Rímel. Aham. E blush. Que é muito importante. E o blush. Eu concordo. Então, o blush, ele só não deve ser muito marcado. Mas, com certeza, podemos usar durante o dia e a noite. Agora, um toquezinho, uma dica final aqui, que é tendência também. É a gente usar, na região da raiz, nascimento do cabelo, um pouquinho de iluminador. Deixando um aspecto bem natural. Que legal. E o tom do iluminador, vamos mostrar o tom do seu? É esse aqui? É esse. Deixa eu mostrar pros meninos, porque assim, iluminador não é fácil de escolher. Que dica você daria pro pessoal de casa? Porque assim, a gente não tá falando da marca, não. Hoje tem muitas marcas com vários tons de iluminador. Então, na sua opinião, pra gente escolher um tom certo de iluminador, peles mais claras podem optar por esse tom que você escolheu. Exatamente. E peles mais morenas, peles negras, como que a gente usa o iluminador? O iluminador pra pele morena, ele vai ser um pouquinho mais acentuado pro lado de um bronze. As mulheres com as peles claras, a gente também tem um iluminador mais translúcido. Então, um perolado mais claro e a morena, um bronze. Tá, legal. Pele negra também? Um bronze. Dá pra abusar do bronze, né? Um pouquinho, porque aí o iluminador é pra trazer um aspecto um pouquinho mais bronzeado, iluminado. Então, se a gente usa um iluminador numa pele morena, numa negra, que seja muito claro, a gente vai tirar a sensação de bronze ao invés da gente criar. Tá, entendi. E ó, ela abusou no bocão, hein? Que bonita, Bruna! Olha, tá linda a maquiagem, muito legal. Vou fazer só mais uma perguntinha e a gente já vai pro antes e depois da Bruna. A Gi Lopes mandou o seguinte, tem dica pra esfumar os olhos? Tem alguma técnica? Quando faço, não fica muito bom. Meu olho é tipo inchadinho. Beijo, Gi, pra você. Essa técnica, então, de desenhar o contorno do côncavo, já ajuda a esfumar? É, não marcando muito, mas a dica melhor pra esfumar os olhos é usar um pincel um pouquinho mais largo. Então, no momento de finalização, você procura usar a sombra do tom mais claro, fecha um pouquinho, e você aplica o pincel um pouquinho mais largo. Você não tira a maquiagem, mas você consegue esse aspecto esfumado bacana. Entendi. É uma espalhada na maquiagem. Exatamente. Você distribui ela de uma forma unipórdia. Eu gostei, mas eu achei que essa sua ideia de contornar os olhos dá um efeito muito lindo. Vamos pro antes e depois da Bruna. Então, Bruna, vou pedir só pra você levantar. Meninos, qual câmera ela pode olhar? Aqui no mosquitinho? Ou aqui no Bruno? Então, no Bruno, é essa daqui, tá? Vamos lá, vamos ver como é que ficou o antes e depois. Dá um sorrisinho. Olha isso! Olha essa pele. Quer acordar assim todos os dias, né? Quer acordar assim, mas tá linda. A Bruna já é linda. A maquiagem valoriza mesmo. Ficou muito legal. Fecha os olhos só pra gente ver como ficou esse olho. Olha lá o esfumadinho que ela fez. Que técnica legal. Contornando o côncavo e contornando também a parte superior aí dos cílios. Tem perguntinha pra gente no e-mail? Vamos fazer mais uma então? Dá tempo? Vamos lá. Vamos colocar na tela que pode ser a dúvida de muita gente que tá acompanhando o programa. Quando tiver ok, você me avisa, tá má? Olha lá. Vamos compartilhar. Olá! Sou maquiadora e costumo fazer makes com marrom de fundo para dar profundidade. Na primavera, verão, posso fazer isso? Alice Salazar. Será que é ela? A querida Alice, blogueira. É ela, Nilzinha? Alice Salazar, você é uma mestra. Um beijo pra você. Obrigada por ter mandado o e-mail. A gente tá com saudades, hein? Volta que a gente tá te esperando no quadro das blogueiras de novo. E aí, Adriana? Que honra receber uma pergunta de Alice Salazar. Fico muito contente. A profundidade que ela consegue com o marrom, ela vai continuar sem dúvida. Por quê? A profundidade a gente vai trabalhar em cima dependendo do olho, de acordo com o olho. A Bruna não tem tanta necessidade. A gente tem um olho, o olho da Bruna é amendoado, é um olho grande. Quando a gente tem aquele olho um pouquinho mais, que a gente fala, um pouco caído, a pálpula um pouquinho mais baixa, aí sim, a gente precisa fazer realmente esse fundo e o marrom é ideal para esse momento. Olha, vamos fechar para a gente ver, Bruna. Olha como ficou esse olhar. Vamos mostrar de novo. Olha que lindo que ficou esse olho. Dá para usar de manhã e de tarde e de noite. Exatamente. É discreto, tem um pouco de brilho. Claro que de manhã a gente pode tirar um pouquinho o brilho, mas está muito bonito. Adriana, parabéns pelo trabalho. Gostei muito das dicas. Volta logo. Obrigada. A gente gostou muito, viu? Obrigada pelo carinho, Bruna. Beijo. Obrigada. Ficou muito linda. Já está pronta hoje. Hoje é dia de balada. Pode aproveitar. Quem quiser entrar em contato com a Adriana Lima, que é maquiadora, ela é do Salão Hits, então é só acessar www.hitsestetica.com.br. O Hits é R-I-T-Z, hitsestetica.com.br. Telefone 0, operadora 11, 5042-0026, 5042-0026. Meninas, muito obrigada, que foi muito legal. Um beijo e até a próxima.